Boa tarde meus amigos e minhas amigas do canal Jabuti TV E hoje estamos aqui para apresentar para vocês mais uma empresa parceira do nosso canal Jabuti TV Mas antes de apresentar a empresa eu pedi para vocês que se inscrevam no nosso canal Compartilhem os nossos vídeos e deixem um joinha Isso ajuda muito para que o nosso canal continue crescendo, é isso aí galera Então meus amigos, hoje vamos apresentar para vocês a empresa Farinha Santa Helena, olha só galera Vou mostrar para vocês a melhor farinha do Brasil, hein galera, Farinha Santa Helena Vou mostrar mais de pertinho para vocês que se verem a embalagem, olha que show de bola Olha que farinha bem amarelinha Quem é do Norte do Paraná sabe do que estou falando, a farinha dessa aqui com leite, geladinha Muito, muito top, hein galera E além da farinha agora, a empresa Santa Helena também está fazendo, olha Estão agora fazendo também a pipoca Santa Helena também, olha só galera Pipoquinha, show de bola, hein, muito boa Agora que nós estamos tudo muito em quarentena, né galera Não vamos parar de comer, né então Pipoquinha, a farinha, muito, muito especial, hein galera E além de tudo também tem a quineirinha para comer com aquela carninha de porco Muito, muito amarelinha, show de bola aí na quineirinha, aquela costelinha de porco, hein Muito, muito legal, hein, olha aqui galera E além de tudo também tem a canjiquinha branca, olha só Olha só que canjiquinha linda, vou chegar mais perto só para vocês verem, ó Canjiquinha Santa Helena, olha, muito, muito top E também eles tem o fubá também, a gente está sem o fubá aqui agora Mas eles também tem o fubá lá também em Santa Helena Muito, muito top, então galera Essa é uma empresa que se encontra lá em Tomazino, no norte velho do Paraná É a empresa lá em Tomazino, é muito conhecida, hein Todo mundo conhece essa farinha aqui, todo mundo compra Aqui em Curitiba já tem alguns pontos de venda que vendem também essa farinha em Santa Helena E agora nós vamos vender aqui na Rua Varechal Hermos 1465 Na Merceria Jabuti Nós temos agora então a melhor farinha do Brasil aí Farinha Santa Helena Se você quiser comprar em unidades, vocês podem vir aqui na Merceria Jabuti Na Rua Varechal Hermos 1465 Você vai encontrar todos os produtos que eu falei aqui E agora que estamos de quarentena, nada melhor que comer, né galera Mas se você quiser comprar na tacada, também você pode ligar Que nós vamos deixar no final desse vídeo aqui o número do telefone Para você entrar em contato, o número e o endereço Você vai falar com o Sr. José Antônio lá, que é o proprietário da empresa Vai atender vocês com o maior respeito, maior atenção E vai entregar para vocês onde vocês quiserem, hein galera É isso aí, show de bola Não esqueça então, hein Mais uma empresa muito top, hein Farinha Santa Helena, hein Show de bola E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto